Mas que Polícia Trânsito Município Dili, Bando, não prende uma motorizada cirana para ir a trotor leten, mas o motorista cirana continua a cumprir o código de estrada para a nafate no motor ir a trotor leten. Também, na quinta semana, membro Polícia Trânsito Município Dili, na operação capital Dili, prende a motorizada Ramutu Kualu e a área Timor Plaza, no área Pateoninian. Comandante Trânsito Município Dili, Insp. Domingos Sarmento, o submotorista cirana cumprir o código de estrada número 1 em Bararijunrua Tolo, atuvelha menos engrafamento, não prevê acidente de tráfego. O submotorista cirana cumprir o código de estrada, que é para a parte de a execução trânsito para o dever, para a outra, o de Lave Leal, o engrafamento e a capital Dili, e nós Lave Leal minimiza o acidente cirana. Entretando, tu ir tabela inflação para ir a zebra-cross e cê-lo multa, dólar-rat nulo resto no Lima e a Banco Nacional Comércio Timor-Leste. de Napoleão Xavier, e amém.